Até quando? O que tu fez? Já está no universo É a liberta na X-Box وال Qualquer Ele 2001 elevated Bem de volta Não! ... ... ... ... ... O que você pensa é assim? Isso, ó. Vai, boa! Não! Ah! Não, não. Não, não. Não, não. Agora que tem os personagens já, tá ligado? É... É de excesso? Ah, não! Deu rolo e eu errei também, mano. Ah, não! Tá riscando isso mesmo, sério mesmo! Sério mesmo, mano! Tá riscando mesmo! Ah, não, mano! Tá risco, 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 mano! Pegou mano Não Não Ah não A bunda que nem agachou mano A bunda que nem agachou mano Pô Nossa eu sabia Eu tô vendo com aquele bagulho lá no mídia eu defendi mano Defendi e deu ao pé mano Aff Olha o pico que eu tô com isso Ai Ai, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Não! Porra! Que bom foi essa? Ah, foi igual com cebosa, muito lenta. Eu acho que ele ia pegar em conta, viu? Ah! 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 Errei o golpe! Ah! 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 Não dá pra... Caramba! Porra! Atenção! Ainda bem, mano! Que eu errei, eu compro! Olha isso! Morreu? Que mentira! Atravessou a perna!